Nunca nos vamos a separar e se nunca mais me vulnerar Só diz que já não puedo mais 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 E eu sei que te advirteu Que eu me volto a virar de infierno E não me enojecerá Viver a minha cara de que me faz Por que eu me quero mais